Depois de um ano sem atividades presenciais, a Feira Internacional do Cooperativismo está de volta aqui para o Parque da Medianeira. Na 27ª edição do evento, integram as atividades seminários online e presenciais, além da comercialização de produtos oriundos da economia solidária. Nessa programação, a Câmara de Vereadores faz parte com um painel sobre a renda básica. Esse painel que é promovido por uma comissão especial da Casa Legislativa. Renda básica como meio de combater desigualdades. Esse foi o tema do painel promovido pela comissão especial criada para acompanhar a implantação do auxílio inclusivo municipal no município de Santa Maria. A plenária aconteceu no dia 9 de outubro, durante a realização da 27ª edição da Feicope. Participaram do evento o prefeito municipal, deputados, líderes comunitários, comunidade em geral e vereadores. O projeto de lei que cria a política de transferência de renda na cidade foi aprovado no último dia 7 de outubro na Câmara de Vereadores. Eu resumo esse projeto do auxílio inclusivo com a palavra, com a expressão, construção coletiva. Foi a Câmara de Vereadores, 21 vereadores, abrindo mão do orçamento, daquele orçamento da Câmara de Vereadores, uma construção com a prefeitura e que a gente pudesse apresentar o projeto auxílio inclusivo. São 8.111 famílias que serão beneficiadas. Vamos passar da casa de mais de 32 mil pessoas que serão beneficiadas com esse auxílio. Duas parcelas de R$ 200,00. Mas o que é mais importante, além desse gesto de solidariedade, nós sabedores, que temos um problema assim, as pessoas não têm dinheiro para pegar o ônibus, para pagar a passagem do ônibus. A prefeitura botou mais R$ 600 mil para garantir a passagem do ônibus, para aquelas pessoas que têm necessidade. Situação relatada pela líder comunitária Elisângela Dedeus, que destacou a importância do benefício para as pessoas que moram na periferia da cidade. E só quem vive na comunidade, quem vive nos bairros e nas vilas, sabe a real importância desse auxílio de R$ 200,00 em novembro e R$ 200,00 em dezembro. Principalmente em dezembro, que a gente se comemora o Natal. Muitas famílias vão garantir um trago na mesa, principalmente das crianças. O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, explicou para os presentes que o auxílio inclusivo será destinado a pessoas pobres, que estejam com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal. Mais de 8 mil famílias estão aptas a receber o benefício. O auxílio inclusivo é para as famílias que estão em pobreza e extrema pobreza. Isto é, uma renda per capita de R$ 89,00 até R$ 178,00. Foi feito um recorte no dia 31 de agosto. Então, isso quer dizer, não tem mais como alguém, alguma família, se cadastrar para poder estar incluído na lista do auxílio inclusivo. As pessoas que estão me assistindo agora, ou você que está me assistindo e pode replicar para outra família, não tem como correr um serviço no Centro de Referência Especializado ou na Secretaria para fazer esse recadastramento ou fazer um cadastro novo. Não tem. São para as famílias que estão com o seu cadastro em dia. Isto é 24 meses que o seu cadastro foi feito e está em vigor, está em dia, até dia 31 de agosto. Então, não adianta se cadastrar agora ou renovar cadastro agora para estar na lista. A gente vai lançar uma lista com todos os nomes dessas 8.111 famílias que vão receber o cadastro, que estão dentro do Cadastro Único, que estão em condições e o perfil delas para receber o auxílio inclusivo. Essa lista vai ser lançada no final do mês de outubro agora. Final do mês de outubro. A gente vai lançar essa lista. A gente vai disponibilizar um número de um telefone na Secretaria diretamente para as pessoas poderem ligar e ver se o seu nome está na lista. A diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho, participou da plenária e destacou a importância de políticas públicas de transferência de renda, como o auxílio inclusivo municipal, diante do momento de crise financeira e desemprego no país. Quando autoriza o início de um programa municipal de renda emergencial, mesmo que seja em dois meses e que sejam para 8.100 famílias, isso para nós é, pelo menos, ter a esperança de que essas 8.100 não terão completamente abandonadas por uma política de transferência de renda, que terão uma possibilidade de continuar sendo protegidas pelo Estado brasileiro no momento em que o desemprego ainda é muito grande, não só aqui em Santa Maria, como no país inteiro. Então, o trabalho da comissão é fundamental para que a gente consiga acompanhar o programa e, fundamentalmente, entender se as opções de implementação da Prefeitura Municipal de fato vai chegar nas pessoas mais vulneráveis. A comissão especial que analisa o tema no Parlamento Municipal é formada pelos vereadores Marina Calegaro, presidente, Alexandre Vargas, vice-presidente, e Rudes Rodrigues, relator. Também estiveram presentes na FECOP os vereadores Lucido Artes e Givago Ribeiro. A presidente da comissão falou sobre as próximas ações do grupo de parlamentares. A partir de agora, que o projeto foi aprovado na última quinta-feira, na sessão legislativa, a Prefeitura vai sancionar esse projeto, o prefeito municipal, e vai começar o processo para que a gente possa implementar o auxílio municipal na vida da comunidade santamariense, que vai receber um cartão. E, a partir disso, vai abrir um processo licitatório para contratar uma empresa que vai fazer a gestão desse cartão. E, certamente, nós vamos estar vigilantes, acompanhando esse processo de licitação, acompanhando como que vai ser a execução para que esses cartões cheguem nessas 8.111 famílias que serão beneficiadas no nosso município. Então, é fundamental o trabalho da comissão neste momento. E quero destacar aqui, Camila, também, a relevância social desse projeto, a importância dele na vida de cada uma e de cada um, no momento de crise econômica, de crise social que vivemos no Brasil, que precisamos de políticas públicas efetivas e voltadas para a justiça social. E é isso que simboliza esse projeto, um trabalho coletivo em prol da comunidade, buscando mais igualdade, buscando garantia de renda para todas e todos.